Oi gente linda, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, chegamos, estamos aqui na casa da minha mãe eu contei pra vocês né, que a gente vinha pra cá no vídeo anterior, meu irmão tá mexendo lá no meu computador pra ver se consegue recuperar os meus arquivos, as minhas músicas, conteúdo aqui do canal também se conseguir, eu conto pra vocês, ele acabou de aparecer aqui com o computador, parece que não é o HD gente, menos mal né ele fez uma limpeza do HD e reconectou e agora o Windows tá inicializando só que tá pedindo duas horas pra tentar a senha de novo, tá dizendo que a senha já foi tentada algumas vezes e desligou e ligou o computador repetidamente e aí tipo que deu um bloqueio, nunca vi esse bloqueio né só que não tem o que fazer, porque vai que daqui a duas horas funciona tudo certinho aí a gente vai esperar, porque um HD desse, meu HD é de 1 TB, não é barato não sabe, tem bastante memória eu nem sabia que era tão grande assim o espaço do meu HD na Manuela é 256 e ela joga, o meu é 4 vezes mais e eu nem sabia, por isso que ele roda bem pra editar vídeos né às vezes eu consigo ficar com a sequência de 3 vídeos no computador e ele sustenta sabe, ele aguenta aí vamos ver, agora a gente vai esperar, o problema é que hoje, daqui a pouco fecha né a gente tinha até o finalzinho da tarde pra comprar e amanhã a gente não sabe se abre mas vamos ver, vamos ver o que que vai acontecer, tomara gente, tô torcendo aqui ó, pra conseguir recuperar aí estamos aqui ó, o Beto trouxe gente, até subiu aqui pro quintalzinho da minha mãe ó é, o armário aqui debaixo da pia, ó quem tá aqui, Charlotte e Romeu, tá aqui também é, aí ó, eu falei, tá parecendo um guarda-roupa, nem sei como que o Beto encaixou tudo isso aqui, viu a quantidade de coisas mãe? dentro do carro, com duas crianças, Charlotte, olha que nem incomodou não, ficou tudo na mala ele desmontou até as gavetas, ele desmontou, pra conseguir trazer aí vamos ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês como que é, embaixo da pia da minha mãe eu falei né, que ela trocou a pia, era uma pia vermelha que a gente envelopou, vocês lembram que a gente envelopou? aí minha mãe trocou pra uma pia novinha, é, de granito né mãe? a minha mãe tá ali ó, não é granito não, fala um oi, oi, agora ela é influenciadora digital também, tá bom? tem um monte de seguidoras aí, gente, ela falou, ela tá usando o Instagram dela pra compartilhar a rotina dela tá treinando, tá malhando, conta aí, vem aqui fazer seu, seu jabá, momento jabá na academia todo dia, os namoricos aí, ó, ó sigam lá, ó, não tá aberto amizade colorida, ó, não pode falar mais a idade, antigamente ela comemorava a idade, agora ela tá diminuindo o cadinho, sabe? super vaidosa eu falei pra ela, faz receita, já que ela sabe um monte de receita eu tô postando café da manhã, o almoço, com o Lucas, a gente tá fazendo isso faz receita, sei lá, compartilha o seu dia a dia mas tem um monte de vocês aí que tá me curtindo é, já teve muita gente que já segue ela porque o Instagram dela era fechado, privado aí ninguém podia seguir, né? aí agora, abriu, já liberou pra todo mundo ou você tem que aprovar? não ou você tem que aceitar? não, não tá liberado? então tá liberado, gente dela era privada, do Beto é privado você é a mãe da Mari? ah, encontra seguidoras lá na academia tira foto e aí posta tá, tá nessa vibe aí emagreceu quantos quilos depois que veio pra cá? tá, eu tava com 74, tô com 67 viu? 70 é, permaneci bem ah, cadê? perdi gordura e líquido ah, aqui, ó, tô procurando tá tomando whey whey mix de castanha ah, as cápsulas do cabelo que eu dei pra ela tá tomando também da Ivra, gente, ó começou agora depois ela vai contar pra vocês o cabelo dela tá caindo muito muito, muito, muito muito não, tá caindo já caiu depois da Covid, caiu muito agora diminuiu vamos ver se vai diminuir mais ainda e é isso olha o Romeu ali olhando pra cá não é meu grude, é o Romeu e Lucas olha lá, gente Lucas tá fazendo sucesso, né? ele sabe que tá falando dele eu vou virar a câmera aqui agora pra mostrar pra vocês a pia o antes e aí a gente vai compartilhando aí o que a gente fizer por aqui, né? olha lá, o Beto já tá abastecido, né? aí agora vai trabalhar ó, abastecido não tomou duas cervejinhas só olha aí, tá vendo? defende, vocês tão vendo, né? ó, defendendo deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês minha mãe já pegou as panelas aqui que a gente trouxe pra ela e já separou algumas pra tirar, né? a gente é assim ganha e troca ganha e dá ganha e dá eu comprei o novo aí trouxe aquele aí tá aqui a gente tem até arrozinho aqui na que eu trouxe mas enfim, gente deixa eu mostrar pra vocês a pia quem é que lembra aqui da pia? era um granito feio mas antigo vermelho, sabe? o que? muito antigo acho que é quase a idade de vocês é vermelho nunca mais só em roça, né? que vê aquele tipo de pia ainda assim era bem antigo aí a gente envelopou ficou bonita a beça aqui envelopadinha endurou todo esse tempo quanto tempo você já tá morando aqui? desde que você voltou fevereiro, né? oito meses já nove maio, junho, julho, agosto, setembro sete meses sete pra oito passa rápido aí a gente colocou o envelopamento a gente intacto aqui esse envelopamento lavável só que ali como precisou descolar outro aí acabou arrancando o pedacinho tem que fazer emenda? tem? mas o problema é que a emenda nele não fica bom porque encaixe tem que ver tem que ver se o pedaço vai encaixar certinho correto seria uma faixa aí depois eu vejo então a gente troca depois dele, né? porque ele é assim fica muito bonito, né? olha lá, gente como parece revestimento mesmo aí aqui minha mãe bota essa cortininha tá vendo? uma cortininha a pia é revestida por dentro de piso mas tá bem assim quebrada ainda eu mostrei pra vocês na faxina que era muito pior quando a gente faxinou ficou muito melhor, né? quando a gente pegou essa casa aqui depois de quatro anos sendo alugada, né? aí assim, né? inquilino, né? todo mundo que toma conta mas melhorou aí agora a gente vai tentar fazer um armário aqui usar o que tem o Beto trouxe a nossa serra mármore, né? se precisar cortar a mala de ferramenta aqui também minha mãe calçou gente levantou esse muro fechou, embolsou pintou tudo isso que você fez aqui ainda, ó tá vendo? aí o banheiro que a gente transformou aqui era aberto e tinha um um todo de de campanha quem é que lembra? de vereador, gente uma coisa assim bem isso aí ainda vai terminar o é aí pintou, ó ficou legal falta botar agora umas prateleirinhas umas plantinhas mas tá bem melhor que antes, né? aí é isso tinta minha lata de tinta aí agora a gente vai vai dar um jeitinho aqui, né? não é Rameel? não é Rameel, hein? não é? não é? não é Rameel Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Muito bem Ela é da VAP Aí é esse modelo aqui, ó Vou deixar pra vocês Aqui tá dizendo que ela é 220 Não sei, ela é 220, Beto? Não, né? Porque ela corta aqui Tá no 110 Tá tensão 220 Mas é bivolt, é Aí vocês sempre perguntam Como é que o Beto corta Essa maquininha aqui, gente, da VAP Olha que corta retinho, retinho, retinho É... Eu vou deixar o link, tá, pra vocês Ah, Jota, então tá ótimo A gente vai cortar ali agora Eu vou deixar o link, tá, pra vocês Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. Tchau. Gente, estamos aqui no outro dia, porque ontem o Beto já estava cansado e aí a gente tentou de tudo, tirar os acabamentos internos, tá vendo? Porque tem um acabamento aqui, mais uma tira e tinha uma outra bem grossa do outro lado. Tu vai colocar outra também não, né? Vai colocar só essa. Não, só essa aqui, só porque aqui vai ficar o negócio da... Aí acaba que corta menos também da porta, né? Aí tinha uma madeira mais ou menos dessa grossura, assim. Aí o Beto tirou achando que ia morrer o que a gente tirou do fundo, né, da base do armário, pra portinha dar certinho. Mas acabou que não deu certo, porque esse acabamento aqui é o batente da gaveta, sabe? Se não, a porta acabava que batia na gaveta. Aí a gaveta não estava fechando direito, aí não tem jeito. O que a gente não queria fazer era diminuir a porta. A gente diminuiu o armário inteiro, não foi? Foi o outro armário, praticamente. O outro armário. A gente diminuiu base, lateral, fundo e agora a porta. A única coisa que a gente aproveitou assim, sem mexer em nada, foi a gaveta. E ó, a gente conseguiu, o Beto calçou o armário, que deu certinho pra... Pra, ó, pra entrar aqui e não ficar nada aparecendo. Só ficou 3 centímetros pra fora, que aí a gente tem que fazer o acabamento com a fita de borda. É, lembrando que esse móvel não era como foi feito pra cá, a gente adaptou ele aqui. Mas ficou muito bom, ficou muito bom. Aí, a minha fita de borda vai pegar certinho, que foi grossa. Lembra que eu cortava? Olha aqui, né, depois o acabamento de mirada, vou passar uma massa pra ficar mais lisinha. É, o Beto tá querendo fazer uma massinha. Passa uma massa e depois a gente vai ter que cola por cima pra colar. É, pra ela ficar bem lisinha, depois a gente vai ter que cola pra colar, sabe? Minha mãe tem até massa aqui, de repente a gente passa só a massa, só pra deixar branquinho. Depois cola a fita de borda da outra vez, que eu não trouxe dessa. Pessoal, ó, a gaveta já tá até arrumadinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Deu, ficou ótimo ali. Agora a gente vai só cortar a portinha, que aquela ali já até colocou, já até tá dando, tá normal. Isso é isso aqui mesmo, vou até colocar isso aqui em dia agora. Aí o Beto vai ter que tirar o perfil, né, o puxador, cortar, depois cortar com a serrinha, o puxador pra colocar. E aí vai ficar um lado sem fita de borda também, mas aí depois a gente faz o acabamento todinho, entendeu? Eu queria tirar por aqui, mas aqui vai ser pior. Aqui vai ser mais trabalho por causa do foro aqui do... Vai ter que fazer esse foro aqui, tá bom? Aí a gente vai tirar dele mesmo. Aí vai ficar bom, gente, quando aqui tiver branquinho, vai ficar melhor ainda, ó. Mas ficou muito melhor que antes, né? Bom, gente, acabamos de finalizar aqui, olha. A gente passou uma massinha ali pra dar um acabamento na madeira, pra ela ficar mais lisinha. E aí depois a gente vai vir com massa acrílica pra selar tudinho, sabe? Lá em casa eu tenho. Aí a gente vai vir com uma segunda demão de massa acrílica. Acho que nem vai precisar da fita de borda, porque eu gostei de como ficou assim, ó. O acabamento já faz toda a diferença, né? Olha. Aí o Beto regulou aqui as portinhas. Colocamos também uma prateleira aqui embaixo, ó. Tá vendo como é que ficou bom? Aí agora dá pra organizar aqui, né? Algumas coisas, dá pra botar as panelas. Enfim, ficou bem melhor. A gente tá esperando secar pra limpar melhor ali em cima, né? Mas só de colocar essa massinha branca aqui, gente, já deu um baita de um acabamento, ó. Já ficou bem melhor. E é isso. E ficou assim, ó. Aproveitamos um armário que a gente ia desfazer, né? Porque não tem espaço. A gente acabou que diminuiu. Encaixou aqui. Deu um acabamento perfeito. O Beto queria fazer um acabamento de madeira aqui, ó. Em formato de U de fora a fora. Aí eu não sei. Vamos ver como é que vai ficar depois que secar. Dá uma lixadinha ali pra ver. Colocando a massa acrílica, às vezes também já é o suficiente, né? Mas ficou assim. A gente tá com um pouquinho de pressa agora que a gente tá atrasado pra sair. E aí deu tempo aqui de finalizar tudo bem certinho. Ficou ótimo. Agora só, depois minha mãe arruma aqui e coloca tudo em lugar. Mas já deu um outro visual aqui, né? Ó. Tá um pouquinho apertada a... Depois tem que dar mais uma regulada ou uma lixada ali ainda, né? A regulada aí tá no máximo já. É. Dos dois lados. É. É bem uma lixadinha, mas depois a gente dá... Não cortou nem parece não. Olhando assim, mas enquanto não. A diferença foi pouca. É. O tamanho parece que é o mesmo, né? Aí depois a gente vai vir com uma lixa. Eu até lixei, mas a lixa perdeu mesmo. Uma lixa mais grossa. É. Aí passa certinho antes de botar o acabamento. É isso, gente. Ficou assim. Olha a diferença. Vou até colocar a capa desse vídeo aqui, o antes e o depois, ó. Porque o depois já é bem melhor. Bom, ficou perfeito aqui. A gente aproveitando o que tem, conseguimos fazer um armário aqui bem legal pra baixo da pia. Olha, nem se compara com aquela cortininha de antes. Ó, tá louco. Volta o outro visual, ó. Então a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Né, Miguel? Espero que vocês tenham gostado. Mostra o seu band-aid. Dá tchau. Fala que não é machucado não, é estilo, né? Sim. Tchau. 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 Tchau.